Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera. Eu falei pra vocês que ficou uma pergunta aqui dos estudantes do grupo de estudo, que era inusitado. Ele perguntou assim, esse estudante. Reinaldo Domingos, se você fosse o presidente do Brasil, o que você faria? Bom, quem está perguntando isso é um grupo de estudantes. Do grupo de estudos. É, um grupo de estudos que estuda espiritualidade com prosperidade junto. Um abraço a todos vocês, desse grupo maravilhoso. A pergunta é muito séria, porque quando você fala isso, uma das pretensões sim minha é ser presidente da república. Você pode brincar, mas isso nós vamos instalar um dia. Por quê? Porque nós precisamos fazer um movimento muito forte. O Brasil precisa entrar na era da educação. Então, pra nós, pra mim, pessoalmente, o primeiro passo é ter algo que possa ser e refletir pras pessoas o melhor pra elas. Você pode ser advogado, você pode ser dentista, você pode ser gari, você pode ser auxiliar, você pode ser assistente, mas jamais você poderia deixar o seu dinheiro, de qualquer fonte de trabalho que você tem, ser tão desprezado como hoje. Então, pra mim, ser um presidente da república a partir de hoje, eu simplesmente entraria, antes disso, num planejamento de todos os meus eleitores, principalmente vão olhar pra nós e vão ver assim, toda a chapa dessa nossa, nosso comitê de pessoas que vão estar dentro desse processo, estarão isentos de receber qualquer coisa. Ou seja, só pode servir alguém, só pode doar alguém. Como rótere a gente faz? Se você tá bem, se você pode. Então, na minha avaliação, político, não deveria receber absolutamente nenhum centavo. Ele deve, sim, servir o seu país. Assim seria o melhor remédio pra nosso país e, principalmente, para a corrupção. Mas eu acredito muito nos nossos governantes, eu acho que nós estamos com uma excelente presidente, acho que tem tudo pra dar certo. Mas, acima de tudo, nós estamos trabalhando, sim, pra um dia chegar e propor alguma coisa nova e uma reforma política realmente inteligente, pra que a gente possa realmente dedicar um pouquinho mais a nossa população. Eu acredito em distribuição de renda, sim, mas eu acredito em distribuição diretamente de educação. Essa, sim. Eu estive aí em alguns órgãos públicos de universidades federais e eu vejo que existe um problema. Na verdade, quem está estudando lá, são as pessoas que mais são abastadas. Isso tem um erro capital. Lá deveriam ser as pessoas que não são abastadas. Então, nós temos um problema de inversão. Assim como nós temos um problema de inversão. Eu gasto primeiro, depois eu poupo. Como eu gasto tudo, não poupo nada. Então, eu preciso poupar primeiro pra depois gastar. É assim que nós pretendemos. Então, você adivinhou um sonho que eu tenho? Mas é um sonho de longo prazo. Uma percepção aí de um sonho a longo prazo de Reinaldo Domingos. Vamos aqui a participação aqui via chat. A Ingrid, ela faz uma pergunta. Reinaldo, qual a idade ideal para iniciar o processo de educação financeira com uma criança? Perfeito. A gente está aqui, até colocando aqui para ter um programa exclusivamente sobre educação financeira. Estamos confabulando aí para uma nova data para trazer uma educação financeira. Nós temos hoje 15 obras didaticamente, já pedagogicamente estruturadas, já em salas de aulas para 20 mil crianças hoje no Brasil. Já em um processo realmente evolutivo. Nós pretendemos ter até 2012 mil escolas. Isso significa muito mais de um milhão de crianças. E para isso é preciso que a criança já comece aos três anos de idade. Quatro, cinco, ensino infantil. Nós temos livros hoje que a criança já começa a entender que existem sonhos materiais que levam dinheiro e sonhos não materiais que o dinheiro não compra. É importante falar para ela que só um cofrinho não resolve. O cofrinho amarrado a um sonho sim resolve. Então nós precisamos aprender e nós temos os três cofrinhos, né? O menino e o dinheiro, os três cofrinhos. O curto, o médio e o longo. Criando o elemento já para essa criança entender que lá como adulta ela sempre terá que ter três sonhos. Isso é o grande segredo da metodologia de SOP. Então, hoje a sua escola, seu filho precisa de uma educação financeira. Indique o instituto e nós vamos lá, capacitamos o professor dele e depois estabelecemos o material didático, inserimos os pais nesse processo e inserimos também a metodologia de SOP com os quatro pilares. É fantástico. Então, estou contando com vocês. Muito bem. E lembrando a você que está assistindo o nosso programa aqui, é ao vivo. Você pode estar participando aí via chat, mandando sua questão e estará concorrendo ao livro Livre-se das Dívidas. E também o apontamento de despesas. O que ele vai encontrar nesse apontamento de despesas aqui, Reinaldo? O apontamento de despesas, ele encontrará, você encontrará, primeira folhinha que você vai abrir, quais são seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Quanto ele custa, quanto você vai guardar e quanto tempo. Mas espera aí, não é apontamento de despesas, sim. Mas antes você precisa começar a inverter o seu próprio pensamento. A forma de você, a sua emoção precisa começar a guardar para os seus sonhos. Então, primeira folha já te instrui, é totalmente instrutivo. Já vai estar nas livrarias também. Você pode adquirir em qualquer lugar. Mas é importante que você tenha os sonhos primeiro, depois você vai registrar por tipo de despesa. Então, imagina a padaria, você vai ter uma folhinha só. Então, dá licença. Põe aqui, abre só uma folhinha. Então, você vai ter uma folhinha única para que você possa ter o tipo de despesa. Padaria é um tipo, supermercado é outro tipo, guloseimas é outro tipo, balada do jovem é outro tipo, a pizza de uma semana, o refeição externa todo dia, o veículo que envolve um monte de outros. Então, é importante que você faça por 30 dias, você que tem salário fixo. Para quem tem salário variável, 30, 60, 90. Para você criar uma média e não ter surpresas na sua vida. Agora, alerta. Um dos três sonhos é imprescindível que seja a sua sustentabilidade, a sua aposentadoria, e por que não dizer a sua independência financeira. Olha, é um aportamento de despesa onde você pode tuitar todas as suas despesas durante o dia. Você vai lá e anota bonitinho, e tem o planejamento dos três sonhos, curto, médio e longo prazo. Bacana, muito boa ideia. Vamos voltar aqui para o chat. A Regina pergunta, oi, boa noite. Reinaldo, como você vê a relação dinheiro, crenças e espiritualidade? Grande abraço, Regina. Regina, parabéns pela sua colocação maravilhosa, tudo a ver com crença. O dinheiro é algo que tem que ser respeitado, o dinheiro é meio, o dinheiro não é fim. O dinheiro serve para a gente doar para os nossos sonhos, doar para os nossos credos. Então, eu acredito muito, os ensinamentos, a Bíblia já traz grandes ensinamentos sobre o dinheiro. Nós é que às vezes não olhamos direitinho, mas se olhar, você vai ver que a metodologia de Sopra é muito embasada em relação à espiritualidade. Então, nós estamos trabalhando principalmente a relação com ciência da pessoa. Então, nosso trabalho tem seis eixos e está entrando o sétimo agora. Família, diversidade, sustentabilidade, empreendedorismo, autonomia, cidadania e está entrando espiritualidade agora. Por quê? Porque temos que acreditar. Por que as religiões recebem os seus devotos, as pessoas que creem? Porque elas acreditam. Então, é necessário sim nós termos espiritualidade, saber e acreditar naquilo que pode tirar a gente dessa situação difícil e para quem tem dinheiro, saber que pode realizar muitos sonhos. É, muito bom. Em relação ao seu contato, à sua vivência, à sua experiência espiritual, como é que foi a sua vida, a sua jornada? Qual é o seu caminho nessa conexão com a espiritualidade? Como você vê a espiritualidade? Eu fui como um jovem do interior, católico, não frequentador assíduo. Realmente, eu tive meu eu, sempre o meu Deus dentro de mim. Sempre falei com ele, sempre pedi muito para que ele me protegesse, me desse força, energia e me alimentasse. Mas eu tenho um lado muito espiritualista. A parte espiritual minha, ela é muito forte, aguçadíssima e eu gosto de usar tudo o que eu posso dentro disso para ajudar as pessoas. Então, é muito legal porque para ser um terapeuta financeiro e um educador financeiro, você precisa conhecer as pessoas que estão na sua frente e principalmente o público que está na sua frente. Então, eu falo para vocês com uma maior tranquilidade. Para mim, a linha da espiritualidade, ela é importantíssima e ajuda muito. É onde você desenvolve o seu credo, desenvolve as suas crenças e sem crença, que é o sonho, que é o desejo, que são os objetivos, nós não vamos a lugar algum. Muito bem, nós vamos aqui a outra participação. O Ninon, lá do sul de Porto Alegre, está mandando um abraço aqui e está agradecendo o convite. A gente manda sempre um convite aqui da chamada do quem vai vir aqui no nosso programa, fazer uma chamada no nosso mailing. E ele diz assim, o Ninon, faz parte do meu momento atual rever esta relação com o dinheiro e colocar ele como um parceiro de jornada. Grande abraço, Ninon. Ninon, perfeito, é isso aí. Tem que rever mesmo. O tempo passa, não sei quantos anos você tem, mas se você estiver acima de 20, você vai lembrar dos seus 20 e vai falar, nossa, passou os 15 rápido, se eu tiver 30, como passou meus 20, agora está passando meus 30. E o tempo, ele é realmente algo que pode ser seu aliado nesse tamanho da sua vida, nessa história. Agora, nós viveremos em média até 101 a 120 anos. Acredite, você pode mudar a sua história agora. É só uma questão de você mudar a forma de fazer. Por isso que não adianta planilha, matemática, cálculo. Adianta sim mudanças e criação de novos hábitos e costumes. Por isso que a terapia financeira, onde tem a metodologia de SOP, porque ela é uma metodologia comportamental e vivencial. A pessoa tem que vivenciar para que ela possa ter a vida dela estruturada, controlada e maravilhosamente próspera. Muito bom. A Sônia, ela diz assim, por favor, passe o site novamente. O site está aí, ó. www, né? www, eu acho que está debaixo do meu nome, quando aparece. Está lá para você, a Sônia, né? www.disop.com.br Se você entrar, você vai ver, tem TV de SOP também, que ajuda muitas pessoas em vídeos que a gente acaba... Eu estava falando aqui, esses vídeos aqui, desse maravilhoso programa, tem que estar disponível. Eu já estou brigando aqui com ele, porque não pode. Ele só tem peças boas que vêm aqui. Às vezes mais ou menos como eu. Mas eu falo que ele precisa ter realmente essas entrevistas gravadas, que são de grande valia para quem não está nesse momento possibilitado de assistir. Então, aqui um pedido e um voto de carinho, de amor, pode ter certeza. Você precisa disso. Obrigado aqui, Sônia, pela indicação. Lembrando aí, www.disop.com.br, o site do nosso convidado, Reinaldo Domingos. A Cláudia do Rio de Janeiro. Reinaldo, para se ter essa independência financeira, é necessário que sejamos nosso próprio patrão ou um assalariado também pode chegar lá? Acho que vou primeiro essa pergunta e depois a outra pergunta. Você pode, a Cláudia. Cláudia do Rio de Janeiro. Cláudia, Rio de Janeiro, nós temos educadores financeiros aí, vários, e está fazendo um trabalho maravilhoso aí também. Para se tornar independente financeiramente, você pode ser autônomo, você pode ser empresário, você pode ser salariado, você pode ser uma pessoa que ganha de forma aleatória, pode ser uma pessoa que é até empregada doméstica, normal, você pode ser um gari. E o que mais importa é que você guarde parte desse dinheiro para a sua sustentabilidade e para os seus sonhos. É muito comum eu, ao longo das nossas jornadas do Brasil, eu vou estar em Brasília na semana que vem, no CIE, que nós fazemos um projeto social muito grande com os jovens, menores aprendizes, via social, sem custo para ninguém. Então, é muito importante que você enxergue que tem pessoas que ganham de um salário mínimo a dois salários mínimos, a assalariada, que tem hoje guardado ao longo do tempo, 200, 300, 400 mil reais. E nós temos pessoas que ganham 15, 10, 20 mil reais, que não tem mil reais ou nenhum real guardado. Portanto, não existe isso. E o assalariado tem uma vantagem grande nisso. Eu fui assalariado por muito tempo e eu vou falar, é muito prazeroso que você guarda parte desse dinheiro e tem uma regra. Então, você já tira esse dinheiro dos seus sonhos e vai adaptar, vai adequar o seu padrão de vida. Pode ter certeza, vai ser muito feliz independente do que você carrega de cargos ou de profissão. Nós vamos aí para um rápido intervalo, depois a gente volta aqui, Cláudia, com a sua outra pergunta e também vamos responder também da Sandra e da Raquel. Nesse último bloco também vai ter o sorteio do livro Livre-se das Dívidas aqui com Reinaldo Domingos. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com consciência próspera. Até já!